E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o gameplay do nosso Expeditions Rome. No vídeo passado, a gente tacou fogo nos navios e destruiu a frota dos piratas. Vamos voltar e falar com o nosso Legatus. Ele é o nosso governador. Legatus é governador? Não sei. Vamos falar com o Gaius aqui. Não tem nada pra falar com ele. A gente já falou com ele antes. Aê, vamos falar com o Gaius. Muito bem. Tem sempre mais a gente aprende, se a gente vive muito tempo para fazer, senhor. Nós vamos caminhar por esse pass e descermos no Metilene. Se você fizer o seu trabalho bem, eles deveriam estar esperando um ataque do mar. Permitando-nos de surpreizar eles da terra. Então provavelmente a gente vai atacar os gregos agora que a gente queimou os navios. Beleza. Isso vai ser o fim dos piratas? Sem dúvida. Meu pai vai destruir eles na Bithynia. Nós perdemos o suficiente tempo, gente. É hora de sair. Signale a legião para se assustar. Beleza. A gente vai atacar os piratas gregos agora. A gente no primeiro vídeo roubou o fogo grego dos piratas. No segundo vídeo tacou fogo nos avisos e agora a gente vai atacar eles. E a gente aprendeu no tutorial... Nossa, o que aconteceu ali? Os nossos aliados já foram atacar a gente. E no final a gente aprendeu no tutorial que dava para jogar... Usar itens em combate, né? Curar. Eu achei isso interessante pra caramba. Nossa, tá dando uma travada, galera. Fps. Nossa, em boa escada dos gregos. BATAL FORMATION! Get back in formation, you fools! NORCUS MINUTUS TERMUS! Why, you seem to have no command of your soldiers at all. This is the problem with you, Romans. Politicians have no place in war. Caralho! Matou o cara! Kill them all! Matou o maluco, velho! O Legatus ainda está vivo. Seu guarda praetoriano está guardando o inimigo por agora. Vamos ele sair daqui! Forma e põe para trás! Cadê o gladiador? Eu vou botar o gladiador aqui. Cara, a gente tem que dar a volta e salvar ele. Tá, beleza. Então a gente vai direto pra cá. Meio que não tem como enrolar, saca? Fica aqui. Arqueira. Você fica aqui. O velho fica atrás. Gladiador aqui na frente. Cara, vamos lá! A gente não tem muito o que fazer aqui. São três inimigos aqui. Vamos ativar o Interrupt aqui na frente. Se alguém se mexer, vai tomar flechada. Vambora. Vamos mover nosso personagem pra cá. Se a gente andar aqui, a gente apanha. Então vamos pra cá. Esses caras vão ter que andar. Esse aqui está com escudo. Eu vou bater. Toma. Tá. O gladiador dá mais dano se ele tiver flanqueado o cara com backstab. O cara precisa estar flanqueado, né? Então vamos flanquear ele aqui. Vamos dar um slash nele. Que a gente não apanha no próximo turno. Tá. O gladiador agora... Putz, o gladiador não consegue passar, não? Cara, o gladiador não consegue passar. Será que a gente consegue dar um backstab? Tá. Vamos passar, vai. Caramba, mano. Eu gastei todos os pontos e não vou conseguir atacar. Que droga, cara. Tá. Pera aí. Caralho, ele tem que passar por aqui por dentro. Vai gastar cinco. Tá, vamos bater, vai. Vamos só atacar aqui. Tá, o velho tem... Não. O velho tem a habilidade de cura. Eu quero bater. Toma. Se andar, vai morrer, otário. Vamos só passar, vai. Boa. Nossos soldados estão aguentando a emboscada. Esse centurião vai tancar. Aí, esse daqui chegou. Boa. Chegou pelas costas. Caramba, mano. Ah, deu zero dano no velho. Eu não tinha visto aquele arqueiro lá em cima. Ai. Caramba, cara. É muito inimigo, galera. É inimigo pra porra, velho. Eu vejo eles. Vamos pegar esses bastardos. Tá bom, tá bom. É... Nosso gladiador... Deixa eu pensar aqui. Vou tirar. Vou dar flechada nesse... Dar forrada nesse cara aqui. Não tem muito o que fazer. O velho mata, vai. Mata, velho. Pô, o velho matou. Tá, eu não consigo... Ir pras costas dessa mulher aqui. Então, eu vou só vir pra cá mesmo. Causar sangramento nela. Eu posso dar cheap shot nela? Eu não tenho ponto, né? Tá. Vamos passar por aqui. Vamos pelas costas. Ela tá planqueada. Então, não vai fazer diferença. Toma. Ela tá sangrando. Ela vai tomar quatro de dano no próximo turno. Não vai. Eu preciso dar, tipo, um de dano nela. Ou largar ela ali. Porque ela anda e morre. Creio eu. Ou eu mato esses inimigos aqui. Não vai fazer diferença. Nossa, esse alvo tá, tipo, muito longe pra eu matar ele, cara. Acho que eu vou só mover a minha arqueira pra cá. Não tem o que fazer aqui. Move ela pra cá. E chega no cara rápido. Vou atacar fogo nesse maluco aqui, mano. Vamos se movimentar pra cá. São quatro... Três rounds pra chegar no cara machucado, né? A gente tem cinco ainda com o velho aqui. O velho cura, né? Vamos chegar lá com o velho? Passar por aqui. Vamos passar por aqui com o nosso gladiador também. Ele não vai apanhar. Vamos passar por aqui com o nosso romano. Com o nosso... Nosso tancão aqui na frente. Beleza. A mulher vai andar, vai dar uma porrada, creio eu. Ih, o romano morreu ali. Sangramento, coitado. Ah, o cara matou a mulher, o arqueiro. Boa. Nossos aliados estão... Estão dando conta dos inimigos que estão no alcance deles. Olha lá, o cara tá queimando. Nossa, esse cara vai morrer, esse centurião. Caramba, cara. Se a gente não der conta de chegar no cara rápido... Porra, mano. Você vai se negar. Olha o dano que o cara tomou, velho. Cara, os inimigos trouxeram reforços, é isso mesmo? Tá, eu preciso curar. Curar aliado meu, cara. Restaura 25%. Recupera 50%. Acho que eu vou usar esse aqui nele. Ajuda-me e eu vou te ajudar quando você está em necessidade. Você está basicamente bem. Agora eu vou recuperar mais vida dele. Talvez eu precise de alguém para me ajudar aqui. Por favor, seguirem meus dedos. Sim, você vai estar bem. Pronto, enchi toda a vida do cara. Pronto, enchi toda a vida do cara. Pronto, enchi toda a vida do cara. A gente tem que correr pra cá, mano. A gente não correr, a gente não chega no objetivo. Será que consigo levantar ele agora? Ah, chegamos até ele. Eu vou levar esses traitos. Obrigada por que você esteve aqui. Você pode nos sair dessa perda. As pessoas estão sendo massacredadas. Precisamos voltar e dar segurança para a segurança. A nossa melhor chance é lutar de onde saímos. Então, podemos juntar com o resto do Líder. Beleza A nossa chance é voltar Cara, eu não tenho bandagens pra usar no velho Que eu preciso salvar Caramba, eu não tenho bandagem pra usar no velho Alguém tem bandagem pra usar nele? O meu personagem principal tem bandagem pra usar no velho Então eu vou correr pra cá com você Eu vou correr pra cá com você E vou usar bandagem nele com outro personagem Se não fosse esse personagem aqui, o velho O cara tava morto, velho E a habilidade do velho de curar O personagem Nosso personagem suporte pode curar uns os outros Vamos fazer um escudo aqui Os arqueiros, cara São um problema, velho Sinceramente Eu vou tentar atirar nesse arqueiro aqui Mas eu não sei se vai dar muito certo não É, não deu muito dano não Olha a merda Agora eu vou pra cá Matar um alvo incapacitado Ou a gente só se move O objetivo é aqui na frente, tá? Eu acho que eu vou me mover pra cá pra frente, cara Oh, a gente se move pra cá, hein? Eu vou me mover pra cá Se a gente não chegar na frente, a gente tá ferrado Vamos usar a nossa habilidade de defesa aqui Não tem muito o que fazer, cara Sinceramente Acho que é só passar o turno e rezar pra não morrer Eu acho que eu posso ir atrás dele Nossa, beleza É inimigo demais, cara Filho da mãe, o arqueiro tá mirando na minha arqueira Ih, esse cara tá morto Não tinha nem o que fazer ali Cara Que bosta, galera Ah, gladiador Ah, gladiador Ajudar esse cara que eu não consigo também Eu só preciso recuar Ah, e se eu corresse o máximo? Ah, esses caras que eu viro por cima, por quê? Não faz sentido Ah, cadê o velho do cajado? O velho do cajado foi ótimo, né? Vamos curar os personagens Com o velho Curar a menininha aqui que tá com a vida baixa Cura aqui, ajuda! Não tem o perfeito permanente Ah, restaura a vida Vamos curar mais, né? Qualquer alguém vai me ajudar? Cadê o nosso gladiador? Nosso gladiador tá aqui no inferno, tá muito longe, cara. Eu tenho como levantar os caras que estão no chão, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não acredito que eu tinha como fazer isso, eu não fiz. Ah, eu só parei de sangrar. Eu parei ele de sangrar, mas ele não levantou, beleza. E se ele for se levantar, droga. Ahn, vamos vir pra cá? Esse cara não vai morrer, não é? Eu vou dar knockdown nele. Com esse cara caído, eu vou andar pra cá. Eu acho que eu consigo finalizar ele aqui. Eu tenho... Flash Overpower. Overpower vai matar ele. Porra, um de vida, mano. Caralho, um de vida, cara. Que merda, velho. Porra, um de vida. Tá, ele morre depois, vai. Eu finalizo ele mais tarde. Vou empurrar esse cara aqui, Baza. Tá enchendo o saco do grupo, Baza. Vou correr pra cá pra não tomar flechada do outro lado. Eu posso mover a arqueira pra cá. Acho que é melhor só deixar ela aqui no canto, cara. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Quem está lá? Eu preciso de ajuda. Qualquer um! Fique tranquilo, eu estou aqui agora. Eles estão atacando uns aos outros, os personagens. Ahn, esse legionário tá morto. Porra, tinha outro arqueiro. Se a gente não recuar a tempo, a gente vai perder essa batalha. Ahn, eu posso matar esse cara aqui. Acho melhor correr com ela, sinceramente. Acho que é melhor correr com ela, mano. Corre. Baza, filha. Pronto, estamos isolados aqui, mano. Acho que eu posso vir pra cá. Na real, não. Acho, não. Devo. Devo vir por cá. E com esses personagens aqui, eu vou por aqui. Toma! Toma! Aí sim, mano. Vamos vir pra cá de uma vez com esse personagem aqui. Beleza, um passou. Ahn... Eu acho que eu vou deixar esse aqui de bait, mas eu vou deixar ele parado aqui, ó. Atrás. Os outros eu vou só correr, mano. Vou correr igual um desgraçado pra cá. Tá, tem esse gladiador aqui. Gladiador aqui. Gladiador não posso deixar parado. Ele é bom, mas ele é papel. Corre pra cá. Boa pra cá. Eu sou uma pessoa. Eu vou jogar isso aqui. 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 Eu não sabia dessa habilidade. Ele dá um soco e jogaria. Isso é muito, muito interessante. Saber o personagem que tem essas habilidades, mano. Temos de ideia. Vamos só passar. Me ajuda! Aqui, deixe-me cuidar de você. Vamos! 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 Caramba, mais repostos inimigos, velho! Cacete! Vamos lá, vamos voltar. Vamos chegar aqui. Vamos dar Creeple nesse cara aqui pra ele não andar. Matei! Caramba, acabei matando. Vamos tacar fogo nesse cara aqui. Vai chegar uma hora que a vida dele vai estar tão reduzida que eu vou matar ele com uma flechada só. Putz, esse personagem aqui não chega não? Aí é sacanagem. Ele corre pra caramba, mas ele não chega no objetivo a tempo. E se eu aumentasse o movimento? Aumentei a movimentação de geral. Vim pra cá. Talvez ele chegue agora. Agora ele chega. Aí sim. Vim pra cá. Vim pra cá. Vim pra cá. Vim pra cá. Talvez ele chegue agora. Olha a merda, cara. Porra, velho. Eu vou ter que proteger o velho agora. Eu vou ter que proteger o velho. Eu não vou poder só entrar ali no objetivo agora. Droga. Vou ficar do lado do velho, vai. Pra ele não ser planqueado pelos dois lados. Próximo turno a gente vai... Pera, o velho ainda pode andar. Todo mundo pode andar mais ou menos. Vamos só passar agora. Nossa, tá cheio de inimigo, galera. ajuda! Fio apoiado! Viu? Não é tão ruim. Essa médica tá levantando todo mundo do chão, cara. Essa é uma mecânica que eu não tinha me preocupado antes, que é a questão do médico. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Vamos! Beleza. Nossa, tem muito inimigo, cara. Não tem como pular isso, não. Pular o turno inimigo. Avança! Ah, eles estão se movendo em grupo. Beleza. Cara, eu vou correr. Eu não quero apanhar. Então eu vou dar porrada nesse cara aqui. Vem porrada e vou correr, mano. Ah, eu quase senti isso. Acabou! Conseguimos escapar, galera. Caramba! Usamos três bandagens para sobreviver em boscada. Quase que não deu. Porra, essa médica aí, ó. Essa mulher aí, ó. Levantou todo mundo do chão, cara. Beleza. A gente tá aí no acampamento já, no acampamento Luculus. A gente entra agora no acampamento? Caramba! Beleza. Agora é só a gente falar com ele. Deixa eu ver aqui. Espera, esse é o acampamento certo? Como é que eu sei qual que é o seu acampamento? Ah, não. Esse aqui não é o acampamento certo. Mas vamos falar com os nossos aliados aqui. Vê que que eles falam do próximo da batalha. Ah, eles não falam nada da batalha, mano. Então esse não é o acampamento certo. Será que eu tenho como comprar bandagem? Bem-vindo, pequeno. Um. Tenare medicina. Como é que eu compro? Não sei como comprar, mano. Ué. Tá, vambora. A gente veio para o acampamento errado. Que droga. Eu pensei que eu tivesse o acampamento certo. Eu pensei que fosse só entrar nesse acampamento aqui que era isso. Lucullus War Camp é o acampamento do começo. Não é o segundo acampamento. É aquele que a gente chega no começo. Agora que eu me liguei. Aê. Será que ele veio junto? Ué. Ele não veio junto? Ué. O cara não veio junto com a gente? Ué. Como assim? Por que que ele não veio junto com a gente? Ele não tá aqui? Ah, ele tá aqui sim. É só ir falar com ele agora. Mas antes de falar com ele. O ferreiro tá aqui? Deixa eu vir falar com o ferreiro. Não, vamos falar logo com ele, vai. Vamos encerrar logo isso aqui, vai. Ah, ele tá vivo. Ah, ele aqui. O sortudo. Vamos falar com o nosso filho. O que você fez hoje foi extraordinário. Ah, eu desejo que seu pai estivesse aqui para ver isso. Beleza. Ah, Fortuna estava do nosso lado. Eu gostaria de você salvar mais gente, né? Ela é uma filha fechada, mistress, que toma uma liga para o bravo. Não dá pra depender da sorte todo o tempo. Em vez de, você pode confiar na sua legião. No meu estado morto, eu não estou em forma de governar a legião. E após as suas ações hoje, os legionários consideram você um herói. Você salvou suas vidas. Em vez de, eles estão dispostos de morrer por você. Eu, porém, te promovo para Legatus. Caramba! Eu sou o líder de uma legião agora? Qual a sua responsabilidade em um legatus? Você estará em comando de Legia Vitrix, reportando direto para o consul Lucullus. Ah! Estou seguro que Samus vai concordar que eu ofereço meu legati um grande nível de independência. cara! Beleza, eu aceito! Essa é uma grande responsabilidade. Me faça feliz. Obrigado! O seu objetivo deveria ser pegar o Matiliné o mais rápido possível. Com Arkelaus em cargo de sua defesa, isso não será uma tarefa fácil. Ah... Quem é...? Não, espera. Essa honra não deveria ser de Lucullus? Por agora, por agora, eu tenho outro negócio para atender. Tá bom. Quem é Arkelaus? Arkelaus? O que eu deveria fazer? Qual o plano? Caramba! Caramba! Eu não vou desapontá-los. Eu não vou desapontá-los, senhor. Depois do combate, nós enviamos alguns homens voltando ao passado para coletar os mortos. Essa espada foi levada para mim por um Kenturio. Ele disse que ela encontrou no corpo de um jovem Gaius. Eu acho que você deveria ter. Gaius morreu? Quem é Gaius? Deveria ser levado de volta para a família do cara, né? Eu mal conhecia o cara para pegar essa espada. Ah, eu vou ficar, vai. Ele me disse que você o ajudou com uma questão privada e me perguntou como eu pensei que ele deveria te repassar. Eu lhe disse que haveria bastante tempo para a oportunidade de surgir. Agora, ele nunca vai ter essa chance. mantém. Eu acho que ele queria isso. Ok, são legatos agora. Beleza. O garoto que morreu, o Gaius, ele era aquele cara que eu ajudei no começo do jogo com aquele assunto que ele tinha do diário dele, pô. Caesar's Broken Sword. Caramba, mano. A espada da família dele, mano. Beleza, então, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui no ferreiro agora. O ferreiro deve ter coisas para a gente craftar. Só um instante. Vamos falar com... Já estava vendo quanto tempo de vídeo. Vamos falar com os nossos aliados aqui. Eu acho que eu sou legatos agora, mas eu não tenho experiência em liderar exércitos. É verdade o que o velho falou. Se a gente perder, eu vou ser responsável, não fortuna, não a deusa da sorte. Eu aceito o desafio. Beleza, o comandante precisa estar pronto para ter rota. Ele está certo. Eu vou falar gladiador. Eu estou feliz que termos ainda está com vida. Caramba! É, ele meio que estava errado em não escoltar o lugar antes, né? Não repetirei, amigo gladiador. O gladiador é diretão. Eu gosto dele, mano. Ele vive pela honra, pela espada. Ele sabe as merdas quando os caras fazem. Morre muita gente. Aê! Agora, será que ele pode fazer alguma coisa para mim? Beleza! Beleza, eu posso chamar esse ferreiro para o meu acampamento, mas eu não tenho ferramenta para ele trabalhar lá. Um monte de Balatranes, eu diria. Que coisa você está perguntando? Eu conheço esse cara desde que ele era um pequeno ronto. Ele está honesto com a culpa. Não me deixe começar. Talvez você possa entrar na sua escala que eu não posso forjar uma batalha. Não há nenhum tipo do Vulcan. meu Deus, o Glaciador, que é uma força de batalha. Ahn... Sinera, eu sou o mentor para mim. Ahn... Sinera, eu sou o mentor para mim. Isso explica muito. Entre você e eu, eu vou manter o meu olho no ele. Beleza. Precisa... Um monte de Balatranes. Precisa algo mais? Ele não vai forjar nada para mim por enquanto. Não tenho como levar ele junto comigo. Também não tenho ferramenta. Ah, eu falei com três personagens já. Eu posso sair do acampamento. Eu preciso ir para o meu... Para o meu lugar agora, né? Visitar o... Visitar o posto de Legio Victrix. Não tem diálogo nenhum com eles. Pensei que fosse ter um diálogo adicional sobre eu ter me tornado legatos. rapidinho. Deixa eu só ver os pontos que os personagens têm e os itens que eles têm para usar. Ahn... Me parece que não tem nada para equipar. Opa! O velho usa espada, mano. Não, acho que é melhor o velho usar cajado mesmo. Sinceramente. Ah, o alcance é maior. É, o alcance é bem maior do cajado. Gladiador, eu acho que seria bom equipar outro item. Acho que é melhor colocar uma lança na mão dele, talvez. Ou uma espada. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Cara, Overpower é uma habilidade muito boa de espada. O que é essa habilidade azul? Ah, dá mais dano baseado no stack de sangramento. Hum, então dá para fazer um combo, é? Vamos colocar essa espada aqui, vai? Que aí a gente põe o cara para sangrar e depois dá, e depois dá gauge no maluco. Beleza. Parece ser um combo interessante. Vambora. Esse jogo meio que tem loading para tudo, né? Legião. Você agora comanda uma legião, que consiste de 4.800 homens, é, estacionada em calones. Ah, beleza. Eu preciso, antes de, 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 comandar minha legião, eu preciso comandar um legionário para liderar ela. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no lugar, em calones, ver se tem alguma legionária para cuidar da minha legião. vamos lá, vamos lá. Bem, bem-vindo ao campo. Espero que você encontre tudo para sua satisfação. Eu sou Turius Orestes, o primus pilus de Legio Victrix. E eu sou Ignatius Nazo. Eu serve como o prefecto de essa legião orgulhosa. Por favor, não acredito que eu estou me arrumando quando eu digo que a forma que você tomou o comandante durante essa ambush foi uma das melhores lideranças que eu vi em minha carreira. Oh louco. Obrigado. Haha, eu estou em acordo, Orestes. E, muito tempo para impressar dois velhos soldados como nós. As palavras me enchem de honra. Eu sou novo no comando e eu vou depender de ambos para me guiar. Você pode confiar em nós. Orestes e eu, nos servimos juntos em todas as campanhas do Consul Lucullus na Ásia. Ninguém sabe essa legião melhor que nós. Galera, eu traduzo do meu jeito, tá? Eu sei que era... Eu sei que ele falou... Eu dependo de ambos para... Me... Me inserir nisso, tá ligado? Fazer meu caminho mais fácil. Quando que a legião foi arrasada? Arrasada. Victrix is a new legion, raised by Consul Lucullus, specifically for this campaign. The men are young and lack experience, I'm sorry to say. Ah, but they are eager to fight and make names for themselves, my friend. Don't underestimate the value of that. Ah, qual seu papel na legião, Tudius? As Primus Pilus, I am the most experienced among the legions 60 Canturiones. I coordinate the command structure in battle, and ensure that your orders are executed expediently, and with utmost discipline. Beleza. I will keep you abreast of the legion situation at all times. And I'll advise you on how best to achieve our strategic objectives during the campaign. And you, Ignatius, what are your duties as a prefeito? Ah, yes. Orestes is the one every legionarius looks to in battle, but I am the one they come to in camp. As the longest serving member of this legion, it is my responsibility to oversee construction work and look after the legion's equipment. I will advise you on outfitting the legion and improving things around the camp. We will make Legio Weaktrix the finest fighting force Rome has ever seen. Beleza. Nós fomos... Nós... Temos o objetivo de fazer um cerco em Mitilini. That sounds like a job for your Primus Pilus. Indeed. Please follow me. We will select a few worthy Canturiones to lead the legion in battle. Beleza. Aqui é onde eu recruto as paradas, né? Tem algo pra falar aqui? Não, não tem nada pra falar. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Recrute alguns Centuriões. Hum, ele vai me dar uma lista. Vamos dar uma olhada, vai? Oh! Tá, vamos ver aqui. Recrutar Centuriões. Quando eu recrutar Centuriões pra sua legião, preste bem atenção na classe e na especialização dele. Ok. Tá, tem traits. Especialização. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá. Tá, vamos pensar aqui. Recrutador. Tá, ele aumenta a chance de novos recrutas. Isso é muito bom. Social. As pessoas conversam mais com ele. Ele aumenta a moral por 4 pontos a cada 32 horas. Isso é bom pra caralho. Especializado em Logística. Esse alvo... Oh! Esse cara, ele é bom... Ele é bom pra coisas que são beneficiadas por Logística. Entendi. Esse outro aqui também tem. E ele é cauteloso. Tá, esse segundo aqui tem poucos traits. E ele é igual... Ele é igual ao primeiro. Esse cara aqui... Parece ser mais velho. E mais... Esse aqui é indiferente. Esse é leal. Esse é indiferente. Esse é hesitante. Reckless. Aumenta a agressividade em 20% e reduz a defesa? Não. Alguém que tá acostumado a buscar por materiais. Caramba. Primeiros socorros. Não, mano. Esse cara é médico. Eu tô... Cara, eu vou pegar o primeiro. O primeiro parece que é melhor. É melhor em relação a... Aos soldados. Ele é muito bom. Eu vou recrutar ele. Pronto. Beleza. Tá, e aí? Beleza. Eu recrutei ele, e aí? Beleza. Eu recrutei ele, e aí? Beleza, eu recrutei ele, e aí? Hum, muito bom. Algo. Quando a parte oeste de Lesbos for nossa, eu vou liderar o assalto eu mesmo. Acredito. Um pequeno, elite, seria ideal para atingir a estrutura de atleta do inimigo. Vamos falar sobre o assalto, uma vez que a gente tiver a lei da terra. Eu vou preparar a legião para marchar em suas ordens. Beleza, galera. A gente conseguiu recrutar o nosso soldado, né? É... Vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente ataca a cidade. A gente faz o ataque à Mitilene. Beleza, então, falou!